Música Luz, câmera, dança. Os alunos do Instituto de Artes da Unicamp tiveram a oportunidade de experimentar algo novo neste semestre. O edital do programa Professor Especialista Visitante em Graduação trouxe a primeira aula de Videodança para completar a grade do curso. O corpo docente do Departamento de Artes Corporais é um corpo docente bastante atualizado de pesquisadores e artistas, mas sempre a composição e entrada de novos profissionais para trazer trabalhos atuais é fundamental para a gente estar se reciclando e abrindo um pouco um espaço do fazer e do perceber a arte da dança no contexto atual. Esse edital, ele pede para que o professor, esse professor que é chamado então de especialista, ele traga algo que de uma certa forma ou não foi dado na graduação, ou de uma certa forma não tem alguém para cobrir esse campo de conhecimento, algo que seja um diferencial nesse sentido. Pensar nessa linguagem Videodança foi também muito adequado para o edital, porque essa disciplina foi inédita, foi a primeira vez que ela foi dada, e acho que por isso também o grande número de alunos inscritos. A disciplina é inédita e atraiu 50 alunos de primeiro a quarto ano do curso de dança da Unicamp. O resultado já está em vídeo. A videodança, ela está nesse lugar que é um tema hoje bastante usado, que é híbrido, né? Ou seja, ela está dialogando com várias áreas de conhecimento, mais especificamente dança e vídeo, dança e cinema. Ela nada mais é do que você apresentar para o espectador um tipo de criação bastante corporal. Então, realmente, a perspectiva, por exemplo, a distância da lente da câmera no corpo, então a câmera, o corpo ele vai estar o tempo inteiro sendo pensado em função desse observador que é a câmera, né? Então, na videodança, a gente vai ter uma especificidade de tempo, de espaço, de ritmo, que não tem na dança ao vivo. Quem participou teve que produzir, gravar e editar um material próprio. Ao longo da disciplina, a gente recebeu muitas instruções e referências de como criar uma videodança e desenvolver um pensamento crítico e reflexivo a respeito disso, com a nossa professora, que é especialista no assunto, e ela foi incrível em nos instruir da ferramenta suficientes para quando a gente chegasse nessa produção final, a gente já tivesse muitos instrumentos e ferramentas para que a gente pudesse executar. Então, a gente desenvolveu ao longo do curso vários exercícios pequenos, e a partir deles, esse final, a gente trouxe uma proposta com uma narrativa um pouco mais sólida. O resultado foi além da expectativa de alunos e da professora. Foi muito maior do que qualquer expectativa que eu tinha em termos de positividade. Os alunos receberam, eles estavam muito entusiasmados. Às vezes, no curso de dança, a gente pouco se vê dançando, a gente pouco se vê produzindo, e essa foi uma matéria que a professora incentivou muito a gente ir atrás, produzir, sair da Unicamp, sair da nossa zona de conforto, e acho que para o primeiro ano isso é bem impactante, isso é muito gostoso. E essa experiência pode ultrapassar as fronteiras da universidade. Uma questão fundamental alcançada com a disciplina foi a questão da autonomia. Eles perceberam que é possível desenvolver uma autonomia criativa dentro desse espectro, que é essa dialogia entre dança e vídeo. Uma das coisas que a gente também atingiu com essa disciplina foi esse cruzamento de uma qualidade artística e uma qualidade profissional. Eles conseguiram ter uma seriedade tão grande, mesmo assim, no modo de produção, que o resultado vocês viram. Música Música Tchau, tchau.